o tudo bem? mais um vídeo aqui pra vocês gente, oi Giano, Giano nós estamos no engenho, né Giano? é e nós vamos gravar tudo pra vocês engenho do cajuí é, engenho do cajuí, gente agora nós vamos gravar tudo pra vocês nós estamos indo lá é, nós vemos não pega, eu assisto é, gente, vocês todo mundo assiste nós viemos com os familiares de Giano, gente eles estamos mais pra frente nós estamos mais pra trás, gente e eu vou gravar tudo pra vocês, né Giano? é, é, é e nós já estamos indo aqui então, gente, ali é a casa, ó nós estamos descendo tem um bocado de pessoas ali, ó e eu vou tentar gravar a casa é um engenho, viu? é, a casa é aqui onde faz o engenho vou tentar gravar tudo pra vocês aqui é onde os burros trabalham aqui é onde os burros trabalham ali tem tipo um banheiro ali faz o fininho ali faz o fininho eu vou tentar mostrar tudo pra vocês e aqui tá um cheiro muito bom é, cheiro bom, pessoal então, gente, aqui estão fazendo as coisas ele é rapadura, ó ele é rapadura, ó ele é rapadura e tá fazendo aqui as coisas, ó então, gente, ó, ali fica as canas e das canas eles levam lá pra cima, gente pra depois eles tá levar pra ali pra poder fazer a rapadura e as outras coisas, gente gente, é, como eu mostrei a cana ali pra vocês, gente eles trazem pra cá, ó e de cá eles moram pra fazer as coisas, ó ali é dos cordobus pra eles poderem levar e eles trazem pra cá é pra eles poderem fazer a cana de açúcar e outras coisas então, gente, é, nós estamos olhando aqui e nos lugares onde ficam os bagaços eu vou mostrar pra vocês então, gente, é, aqui ó, galera isso aí é pra fazer a rapadura, ó queima é, gente, aqui ficam os bagaços, praticamente pra eles fazerem as rapaduras, gente ó, gente, eu já cheguei aqui em casa, gente do Engenho esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixe muito like curta, comenta, compartilha, gente se inscreva aí no meu canal, gente e também vocês se inscrevam no canal de Fagner eu vou deixar o canal eu vou deixar o link do canal de lá em baixo, gente também se inscreva no canal do meu amigo Naruto Go, gente e no canal de Jane Figurinos e tchau!